Móveis Brasil sempre com você, que sempre tem uma novidade aqui toda semana, uma super promoção pra você e essa semana você não pode perder essa mesa para computador. Toda essa utilidade é apenas 1,25m pra você que tem pouco espaço aí na sua casa. E conta comigo, olha, bastante funcional. Uma porta com duas repartições aqui, importante também, com chave, gaveta, mais nicho, outra porta com duas repartições aqui pra colocar o computador, o teclado, aqui, olha só. Muitas opções aqui pra você, nicho, mais a porta, sensacional, em 1,25m, madeira MDF, estilo da pintura em BP que não risca, puxadores em alumínio, tudo isso esperando por você aqui com preço espetacular. 10x de R$ 49,70, só podia ser, claro, no Móveis Brasil, fica na 1º de agosto, R$ 6,40. Telefone é o 3232-6145. Móveis Brasil, sempre com você.